Tem muitas que fazem e continuam agindo como um gay que é caçador. Olha que gostoso, ai que delícia. Então eu acho que ali eu falo o que que, entendeu, o que que, pra que que fez? E eu conheço, mais louco ainda, conheço umas que eram bi, que fizeram já com a certa idade e mesmo com vagina hoje ainda gostam de comer mulher. É confuso, né? Não é que é confuso, é tudo muito amplo, é um leque que não tem final de vareta. Então eu acho que é muito complicado você falar quando você fala assim, ai mas o dedo não foi feito, o que é feito para quê? A gente determina o que é feito para isso. Tem razão, tem razão. Não estou sendo assim evasiva, não estou sendo realista. Não, não, está sendo realista. Então eu acho que assim, é igual a vagina, se você faz a neovagina, eu não fiz a neovagina, a pedido da minha mãe, não me arrependo, porque eu convivo muito bem com isso. E já cheguei a ligar para esse relacionamento, inclusive, e falar, se eu tivesse feito uma periquita, a gente tinha casado até hoje, você está louca, não é pela periquita, é por você. Sim. É pelo conjunto da obra. Porque a periquita, a gente come uma ali, come outra ali, tem que olhar na cara mais, põe no táxi e manda embora. Isso. Não é a periquita em si, é o conjunto da obra, é que nem homem, não é pela rola, é pelo conjunto da obra, porque homem é que nem porco. Por causa de 18 centímetros de linguiça, você pega o porco inteiro. Estou sendo generosa nos 18. Estou, mano, chutou para cima. Tem uns aí que tem uns 12. Chutou para cima, mas aí nós não temos, nem vamos contar da tua... Mas se é para contar, por exemplo, o exame do Covid, aí o cotonete, o cotonete, o que tem um cotonete? O que é um cotonete no nariz para quem engole 22 centímetros de rola e não engasga? Mas, meu Deus do céu! O que é? É verdade. Aprendi com a minha mãe. Não se impressione demais no primeiro quadro da exposição que você vê na vida, que você pode ficar tão impressionado que você vai se impedir de ver o resto da exposição. Então, cada um tem a sua ideia da experiência que passou. Você não pode comprar a experiência do outro. Eu trabalhei com pessoas que falaram assim, mas fulano não paga ninguém. E me pagaram super bem. Fazer o exame de contraste do estômago, que é terrível. Fiz o exame para a vida e nunca deu nada. Fazer aquele exame que depois de 50 você tem que fazer. Colonoscopia, para ver se tem alguma coisa no intestino. É uma bobagem. Você dorme, você não vê nada. O que é para quem já faz chuca a vida inteira? Isso não é nada. Eu fiz um outro dia e foi... Foi tranquilo. Se você não fizer uma chuca bem feita, você vai se sujar. Só isso. Você vai fazer uma chuca bem feita. Não parar de não comer um dia antes, acabou. Mas assim, as pessoas tendem... A amiga minha fala isso. A produtora da EF fala assim, Nani, talvez você já teve tanta dificuldade de diversidade, da adversidade na vida, que você encara todos os desafios muito bem. Ficar em casa quando a vida parou, a vida foi desligada à tomada. Não surtei, não pirei. Pelo contrário, eu me redesenhei, me realinhei, reorganizei minha vida, cancelei TV a cabo que eu não via, cancelei pontos de TV a cabo. Eu mudei de convênio médio que eu não usava para aquilo tudo. O convênio foi para dois e tanto. Tinha até helicóptero para poder, se estiver no interior. Não ia para o interior mais, que eu não ia viajar. Fui para o mais acessível. Funcionários que eu tinha em casa, tive que dispensar. Eu passei a gerenciar melhor a minha vida. Você descobre que você fica trabalhando para manter uma estrutura que você não cabe mais nela.